Pedrinho, 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 cadê tu? Tá aqui? Opa, tô aqui, tô aqui, mano. Ô Pedrinho, nice, tá de boa, véi? Tá de boa, mano? Tô aqui vendo essa piscina de Pokémon aqui, cara. É, mano, mano, aqui hoje, Pedrinho, eu te chamo de um desafio que você falou que você queria muito participar do meu canal aqui, né, Pedrinho? Queria, cara, eu não tinha visto ainda como que era direito. Aí eu cheguei aqui e me deparei com essa piscinona de Pokémon aqui. Então, cara, é o seguinte, Pedrinho, deixa eu explicar pra quem não conhece o desafio, isso aqui, basicamente, pessoal, é uma pescaria Pokémon. Ou seja, a gente vai ter que pescar Pokémon e capturar, a gente só pode capturar seis. E é o seguinte, Pedrinho, pra você capturar um Pokémon, você tem que pescar ele aqui pra dentro do seu negocinho, tá vendo, ó? Dessa área aqui. Porém, Pedrinho, se eu capturar um pra você, tipo assim, se eu for na sua área e puxar um pra você, você é obrigado a capturar ele também, entendeu? Ô, isso é foda, véi. Vamos supor que você pegue, sei lá, esse leque de pequenininho aí, ó. É, pois é, eu poderia pegar. E você tem que pegar, pois é. Então, Pedrinho, basicamente desafio é isso, você tá pronto aí, meu mano? Tô, tô preparado aqui. Então, Pedrinho, 3, 2, 1, tá valendo. Pode começar a capturar os Pokémons aí. Eu acho que já até sei qual que você quer, cara. Sai fora, Zanirão, sai fora. Tá. Ah, mentira, eu não capturei. Sai. Não, Pedrinho, Pedrinho. Olha o tamanho desse necrosmo, mano. É grandão, tá? Pedrinho. Velho, tem outros, Zanirão, pega outros. Tem outro, tem outro? Opa, opa. Ih, Pedrinho, calma, Pedrinho. Você é novo no desafio, né, Pedrinho? Já se as manha, né, cara? Eu não manjo, cara. Eita, vem, 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 necrosmo, vem. Tá bom, vai, tá bom. Ah, mentira. Nossa, velho, tu vai pegar um arceus, né, velho? Vou pegar um arceusado aqui. Pera, pera. Tá longe, tá longe. Nice. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Zanirão do céu. Zanirão do céu. Mano, é muito difícil, velho. Aqui. Eu vou torcer pra esse Xerniz vir bom, então. Tem Xerniz. Não, Xerniz não. Tem muito Pokémon bom, Zanirão. Ah, já tem muito. Não, esse aqui eu não quero que você capturir. Oh, tem um Darkrai aqui. Vou pegar o Darkrai, vou pegar o Darkrai. Vou, vou. Larga o Xerniz de lado. Tá, pode achar que eu vou larga. Ai, tem batalha. E tem batalha. E tem batalha. Ai, meu Deus do céu. Tinha pegado, hein? Tá, pera. Se eu... Você vai vim, cara? Não vai, não vai. Ai, meu Deus. Vem. Vem cá, Felipe. Não, você falou. Sério? Não! Ai, meu Deus! Ai! Você falou? Não, 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 não. Ai, não. Não. Aí, peguei. Ah, velho, tu tá pegando as manhas, né? Tô, 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 tô. Vai, vai. Puxa. Não, puxa você, puxa você primeiro. Eu não, eu não tô com essa. Eu posso ficar aqui até amanhã, né? Tá bom, eu puxo. Ô, toma. Não, velho. Não, cara, eu vou cair aqui embaixo. Puxa. Ah, você caiu? Então eu tenho que subir pela escadinha aí. Enquanto isso, eu vou tentar pegar meu irmão da Cray, cara. Para os anilhos, pelo amor de Deus. Cara, que eu tô trairagem nessa aqui, tá, Pedrinho? Não, não, tô vendo. Não, pera aí, Tom. Pera aí, Tom. Vou fazer uma brincadeirinha. Ah, o que você quer fazer, Pedrinho? O que você quer fazer, Pedrinho? Que graça que você quer fazer. Não, Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho. Vou ter que capturar ele no ar, Pedrinho. Não vai? Ah, não! Não! Ah, Pedrinho, que isso, velho. Não, pera aí. O Dark Knight caiu pra você. Ah, velho, meu Deus do céu. Não, pera. Não, beleza, Pedrinho. Beleza, beleza. Tranquilo, beleza, tá? Safe, safe. O cara tá roubando os Pokémon todos, velho. Ah, mentira que eu caí. Nossa, cara. Não é possível que eu caí, cara. Não é possível que eu caí, cara. Mano, eu já vou até pescar o ar seus aqui. Não, para, não. Não, para com isso, que é isso aí? Não, pode, vou soltar. O que, o que? Vou soltar pro quê? Ué, não, não, isso não vai não, mano. Carta isso aí. Ai, ai, ai. Pesquei, pesquei, pesquei. Nice. Ah, velho, que isso, hein, Pedrinho. Não, hein, pô. Nice, Pedrinho, deixa eu ver o que eu posso jogar pro seu lá pra te ajudar. Tá, vem cá. Ah, Pedrinho, aqui, ó. Ai. Não, 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 não. Não, nesse aqui não, nesse aqui não. É aquele ali, ó, aquele ali. Glow Light, vem. Ai, Pedrinho, captura. Captura o Glow Light, Pedrinho. Você pegou, putz, grilo. Captura o Glow Light aí, Pedrinho. Captura. Nossa. É, mano, aqui eu acho que eu vou ter que ser rápido, tá? Porque eu vou ter que vir aqui, ó. Vem. Ai, Gardewoar, vem, vem, Gardewoar. Vem, ok. Mano, tô levando um bichinho bom pra você ter aqui. Qual que você tá pegando, Pedrinho? Aqui, ó. Tô pegando esse Mike. Vai, vai. Peguei a Gardewoar, nice. Ah, velho, ó, Pedrinho. Não, beleza, tá? Pedrinho. Beleza, tá? Beleza, tá? Não, ok. Eu vou lá pegar o Glow Light. Vai, não, vem aqui. Vem aqui pegar o Glow Light, que eu vou brincar com você ainda, tá? Já, você pegou dois pokémon pra mim, Pedrinho. Mano, mas você me pegou dois. Acho que foi um também. Não, eu peguei só um, cara. Tu pegou dois pra mim, Pedrinho. Ah, velho, mas você me pegou dois, cara. Você me pegou dois bons, mano. O Ratatá é bom. Ah, é bom, né? Não, velho, o Ranjaco e o Ratatá é bom. Pega esse aqui também. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pegou não, hein? Pegou não, hein? Não, peguei aqui. Ele é bom só. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele é bom, ele é bom, Pedrinho. Ele é bom. Ai, minha varinha quebrou, minha varinha quebrou. Vai. Não. Aí, Pedrinho, pega, Pedrinho. Pega, Pedrinho. É impossível, mano. Pega, Pedrinho, meu Deus do céu. É impossível, mano. Pelo menos o Magma é usável. É usável. Ah, Pedrinho, nice. Mas eu não tenho dó, não, fi. Aqui, meu, o negócio que eu não tenho é dó. Mano, eu vou pegar esse Lucario aqui, porque eu acho que o Lucario vai ser bom, tá? O Lucario é bom. Pegou o Salamence aqui também, nice demais, viu? Nossa, o problema é... Ó, nós foram muito lendários nesse daqui, não sei porquê, mas eu peguei, cara. Ela tá mais equilibrada esse aí, velho. Esse aqui tá mais equilibrado, realmente, velho, realmente. Vem então aqui. Ai, peguei, peguei o meu último Pokémon, Pedrinho. É, eu já peguei o... Ah, então eu posso brincar com o C agora, né? Não, não pode, não. Nossa, Pedrinho, agora eu acho que eu posso brincar com o C, meu mano. Pera aí. Eu peguei o Cherness, Cherness. Tá, então falta só mais um, né? Só mais um, exato. Ai, meu Deus. Pera aí, que eu já sei um Pokémon que eu vou pegar pra você. Não vai pegar, Azneira. Vou, vou pegar. Eu vou pegar. Não, eu peguei, já peguei, já peguei. Ah, mentira, velho. Que isso, Pedrinho? Olha isso, olha esse cara, velho. Vai, Pedrinho, começou então a batalha e tu já começou com o Killfish já, cara? Eu comecei com o pior pra não dar problema depois. E cara, e se eu te falar que o meu lugar não tem nenhum ataque? Ué, eu acredito. Se eu te falar que eu tenho um ataque muito bom que acabei de jogar em tu. Tu jogou Toxic Spikes, né, cara? Toxic Spikes, pois é. Ai, velho, esse Pokémon aí, ele é muito chato por causa disso, cara. Ele tem uns ataques muito chatos, mano. Tá maluco. E machuca, viu? Machuca, né? Tá machucando. Tá machucando. Ah, esse aí tá machucando, cara. Esse aqui tá machucando mesmo. Meu Deus do céu. Eu tenho que rezar pros seus outros Pokémon não ter nada, tá ligado? Talvez o Xernes não tenha, né, igual você fala. É, o Xernes é difícil de me atacar, cara. O Xernes, ele é bem dificinho. O Arceus também, né? O Arceus é difícil de me atacar. Ô, opa! Eu comprei seu ataque. Opa, mas foi, já foi, já foi. Tá, já que você fez isso, eu vou jogar em... Ah, eu dei o ataque errado. Eu gosto, né, Pedrinho? Eu gosto de brincar, né, Pedrinho? Eu gosto de brincar, né? Ai, ai, ai. Nossa, cara, eu gosto de brincar bastante. Cara, esse Quillifish tá muito bom. Cara, tem uma vez que eu perdi por causa desse Pokémon aí, tá? Também? Aham, tem uma vez que eu perdi por causa desse Pokémon. Ah, eu joguei... Aí é F, né, Zanirão? Aí você tá de brincadeira que a minha fez. Aqui eu brinquei, aqui eu brinquei, cara. Aqui, aqui eu fui totalmente pá, tá? Olha aí, você trocou pro Necrosmo, que isso? Agora, Pedrinho, agora que a festa vai começar, tá bom? Ui, vamos ver. Nossa, cara, daninho. Machucou, machucou, cara. Daninho, hein? Que isso? Toma a pergunta, o Necrosmo é que tipo? Necrosmo, ele é psíquico. É. Ô, água toma de raio? Toma, toma. Toma, né? Toma de raio, né, Pedrinho? Ai, Pedrinho, tu vai tomar então agora, tá? Ui, a sua vida já tá baixa aí. Ô, toma. É, Pedrinho, tá... Nossa, mas... Ô, foodbase total, hein? Mano, nossa, carregou aqui, viu? Caraca, esse aqui... Mano, você vai ter por causa do que eu te vi, eu vou ficar muito triste, cara. Vou ficar muito triste, cara. Tem o Glow Light ainda, cara. Relaxa. Ai, meu Deus, o Glow Light também deve ter um ataquezinho chato aí, né? Relaxa. Aqui, ó. Tá, mano, vamos ver. Vai tomar o Glow Lightzão na fuça, vai mais morrer. Toma, toma. Nossa, Pedrinho, que isso, Pedrinho? Pra quê, velho? Eu vou te levar só com os pokémons que você me deu, Zaneirão. Não, então vamos ver, então. Então vamos ver, ó. Vou pegar o Magmar aqui e toma. Beleza? Ui, machucou. Tá. Nossa, velho, esse eu tô machucando, cara. Tá, velho. Você subestimou meus pokémons, Zaneirão. Subestimou, mas relaxa, Pedrinho, que a batalha ainda não acabou. Acabou, esse tem quem ainda? Não tem ninguém, esse tem o Gardevoar, eu acho, né? Eu tenho mais três, não, eu tenho mais dois ainda. Esse mais dois. Cara, ó, vai, Salamence. Hum, Salamence, nossa. Hum, cabíssimo, viu? Ai, cara, tá, peraí. Vou dar um Klee Smog aqui, que eu acho que talvez... É, não deu muito bom, não. Deu nada, 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 tchau. Já foi. Ok, ok, Pedrinho, ok. Vou jogar minha Gardevoar aqui. Tá bom, tá bom, Pedrinho. É que a Gardevoar é fada agora, né, mano? A Gardevoar agora é fada, é fada isso mesmo. Mas eu tenho um ataquezinho legal aqui, ó. Deixa eu ver se vai funcionar em você. Deixa eu ver se vai funcionar. Sinto me informar, eu tô voando. Ah, e tu não... Toma. Caraca, Pedrinho, é. Toma. F. É, é, Pedrinho, realmente. F, toma. Mano, eu quis dizer que ele brilhou, foi o Killfish. Foi, velho, o Killfish, ele brincou, né? Ele brincou um pouquinho, né, cara, realmente, ó. Mas tá, eu coloquei você pra dormir. E agora, Pedrinho, começa, então, a minha... Ai, ai. A minha brincadeira. Toma, acordou já. Você tá de brincadeira, né, Pedrinho? Que isso, Pedrinho? Você tá muito empolgado, Zanirão. Você tem que... Cara, eu sei lá, amém. Isso aqui foi a melhor coisa que eu peguei, hein. Cara. Nossa, mano, eu brinquei, eu acho, tá? Pera. Pera, ok. Morri. Ah, é, mas aqui eu tô com um negócio, tô com spikes, né, cara? Então, vamos ver. Então, vai. Extreme speedzão. GG, Zanirão. É, Pedrinho. Você ganhou então a primeira, felizmente, realmente, velho. Esse aqui, o Fitch, ele brincou demais, cara. Meu Deus do céu. Meu, Pedrinho, bora então pra segunda rodada? Aí, Pedrinho, você tá pronta já, então, pra segunda rodada? Tô preparado aqui, cara. Já peguei minhas varas, já peguei as Master Balls de novo. Então, Pedrinho, ó, em 3, 2, 1... Tá valendo, Pedrinho. Tá valendo, pode vir. Cara, já tem um aqui, em cima do meu bagulho. Ah, velho, é possível. Já pegou já, velho? Já peguei. Caraca! Mano, já vou tentar pegar também esse aqui, ó. E tem um aqui de longe, tá? Mano, eu vi que tem esse Mewtwo aí, cara. Eu fiquei com medo de você pegar ele, cara. E eu vou pegar. Isso tem dois Mewtwo. Dois Mewtwo? Dois Mewtwo, dois Mewtwo. Ai, meu Deus do céu, velho. Nossa, mano. Tá, calma. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma, por favor, por favor, Hashanon. Vem pra mim, Hashanon. Vem pra mim, Hashanon. Por favor. Você gosta do Hashanon, hein? Mano, eu gosto do Hashanon, cara. Ele é forte, cara. O pessoal não sabe utilizá-lo de vez em quando. Ah, sei lá, velho. Nunca parei pra pegar um. Você não gosta dele, não, cara? Não. Ah, errei o Pokébola. Tô errou. Ih, vai ter que descer. Tive que descer. Tá, desci e peguei. Mas você já capturou ele, já, né? Já jogou ele dentro, né? Tá, beleza, cara. Já, já peguei, já peguei. Ô, tô bem, Zairavo. Tô bem, mano. Você tá bem? Tá, beleza. Eu quero ver, cara. Eu quero ver. Ah, tem um Mewtwo aqui também. Eu vou pegar ele também, ó, pra mim? Ah, não. Não é possível. Peraí, vai ser uma treta de Mewtwo, tá? Tretas? Nossa. Eu gosto de capturar os Pokémon, velho. Cara, coitado. Caraca, mano. Meu Pokémon peguei de uma, tipo... Ai, errei a Master Ball. Nossa, cara. Ih, vai ter que descer. Desceu. Eu desci. Nice. Nossa. Olha, por que eu não posso capturar o Pokémon? Ah, ele é boas, mano. Nossa Senhora. Minhas boas, Anilas, mano. Meu Deus. Ai, Pedrinho. Não, peraí, cara. Peraí. Peraí, Pedrinho. Você tá de brinc... Você tá rindo, né? Você tá rindo, né? Eu tô rindo, cara. Enquanto você sobe, eu vou fazer uma brincadeira. Ah, você vai fazer uma brincadeira comigo, Pedrinho? Porque não tem graça se eu não fizer a brincadeira, tá ligado? Não tem, né? Não tem, né, Pedrinho? Não tem. Não tem, não tem. Eu tô vendo isso aí. Cadê o seu? Eu tô vendo isso aí, Zinho. Tá vendo isso aqui? Então pega, então, o Pig Knight aqui pra você, tá bom? Ah, o Pig Knightzão, mano. Então tá, toma o Ratatá aqui. Ó, mano. Nossa, tá parecendo muito o Boss, velho. Ah, não. Mano, tá tendo muito Pokémon lendário da hora aqui. Tu meteu essa, Pedrinho. Tu meteu essa mesmo, Pedrinho. Pega o Ratatá lá, moço. Eu acho que na última eu peguei o Ratatá pra você, não peguei? Pegou. Aí, mais um, então. Não, eu acho que você pegou o Ratatá pra mim, cara. Pegou essa, cara. Tá. Eu queria muito... Não, tu gosta de um Arceus, né, velho? Eu gosto, viu? Arceus é bom, mano. Meu Deus do céu, mano. Olha, já tô com cinco Pokémon. Volta só mais uns aí. Cara, eu tô procurando um Pokémon pra pegar, velho. Ah, já sei o que eu vou fazer, já sei o que eu vou pegar. Tá, vem, vem. E o Hashner? Você pegou o Hashner? Peguei, já peguei o Hashner já, meu amigo. Eu já peguei um Hashner. Ah, nice. Ok. Oi, meu Deus do céu. Tá. Zaneiro. Eu tô preparando um... Você dá o quê? Tá preparando um pra mim? Ah, é? Ah, Pedrinho, então. Esse, Pedrinho, cara. Que isso? Esse é o presente aqui, cara. Esse é o presente aqui. Você gosta desse presente aqui? Te garanto que eu acho que o meu é pior, viu? Será? Por quê? Ah, porque... Mano, olha isso aqui, cara. É um passarinho. Ah, tu tá pegando... Ai, meu Deus. Pegando um Tailor aqui pra tu. Vamos fazer um acordo aqui, Pedrinho. Eu paro de pegar pro C e que você não pegou essa nem. Pode ser? Não, mas você já pegou, não pegou? Não, mas o que que tem aí? Ai, meu já acabou. Esse aqui é o meu último. Não, o outro começou agora. Aí, seu... Pega a Zaneiro, não. Ah, mentira. Não é possível, cara. Não é possível. Tá. Você já pegou seis pokémons, já? Tem que ser isso. Essa chance aí é minha última. Ah, maluco, velho. Eu não tô conseguindo capturar ele. Eu perdi uma pokebola, velho. Meu Deus do céu. Vou ter que pegar aí, ó. Descer aí. Mano, ele não vem, velho. Ele não vem. Ele não vem, Pedrinho, ele não vem. Ele não vem, Pedrinho. Ah, não. Ele tá voando, mano. Eu tô falando. Pedrinho, ele não vem. Ele não vem. Ele não vem. Ele não vem. Olha isso. Eu não quero pegar ele, viu? Ô, Pedrinho, ele... Pera aí que agora eu acho que vai. Mano, não. Ô, Pedrinho, que é isso? Cara, ele não vem. Só fugindo? Ele não vem. Pera, vem cá. Mano, não, Pedrinho. Que que é isso aqui, cara? Cara, eu também não sei, mano. Só uma pergunta. Quantos pokémons você já tem? Eu? Pera aí, deixa eu ver aqui rapidinho. Volteiro, se você conseguir pegar o Taylor. Mano, aí, Pedrinho, finalmente então eu consegui pegar o Taylor. Ô, mano, mano. Que pokémon chato, cara. Isso é pouco, hein, mano. Meu Deus. Ô, passei um pouquinho aqui que eu capturé esse pokémon. Mas, Pedrinho, por que você tá querendo saber quantos pokémon faltam por mim? Ué, porque eu vou levar mais um pra você aí. Eu não sei se você já fechou sua equipe. Não, Pedrinho, para com isso, Pedrinho. Pra quê, Pedrinho? Ué, mano, porque, né? Pra aqui, Pedrinho. Leirau, lembrando que você me amassou nas últimas duas partidas que a gente fez. Pera aí, você tem uma Master Ball pra você me dar aí? Porque, mano, eu perdi a minha, cara. Você tem uma aí, cara? Eu perdi uma das minhas, cara. Não, eu perdi duas. Eu perdi duas, Pedrinho. Achei uma, achei uma. Você achou uma? Então, essa daí mesmo, cara. Ah, você já jogou já? Você já jogou. Eu errei. Ué, eu olhei lá pra você ver. Deixa eu ver, pera aí. Tá, me dá ela aí. Vem cá. Mas, antes, ó. Que pokémon que é? Olha aí. Ai, vai. Por favor, vem. Pera, pera aí. Eita, ele saiu. Cadê ele? Ele tava aqui. Ai, cadê? Mano, sai. Vem, vem. Eita, cadê? Pela. Tá, tá debaixo do Salamins. Debaixo do Salamins. Tem um pokémon debaixo do Salamins, cara. Ele é pequeno assim, velho. Aham, vai lá pra você ver. Tá, ah, o que que é aquilo? É o Mr. Mime. É o Mr. Mime. Não, Pedrinho. Agora você gosta de mim, né? Você é meu amigo, né, Pedrinho? Eu sou seu amigo, cara. Você é meu amigo, né, cara? Eu sou seu amigo, cara. Você é meu amigo, né, mano? Ô, beleza. Não, mas você tem mais uma Master Ball aí, Pedrinho? Falta mais um pokémon pra mim e eu perdi, cara. Mano, agora acabou. Você já acabou de assar o Master Ball, cara? Tá, mas ó, primeiro a minha... Ah, eu já vou pegar esse aqui de novo. Não, eu não vou pegar esse pokémon aqui de novo, não, cara. Dessa vez, Pedrinho, eu vou tentar pegar o... Ah, já saí. Ó, pera. Eu acho que eu vou pegar aquele ali, mano. Deixa eu ver se ele é boss. Deixa eu ver se é boss. Deixa eu ver se é boss. O Mewtwo? Ah, ele é boss. Ah, não, velho. Tá. O pokémonzinho era. Eu ia pegar o Mewtwo. Só que como ele é boss... Ah? Não, ainda falta um ainda. Ainda falta um pra mim. Ah, então peraí que eu vou potenciar pra você agora. Não, não, Pedrinho. Pedrinho, calma. Pedrinho. Cadê o Articuno que tava aqui? Cadê o Articuno? Não sei. Não sei. Pera. Pera. Galad. Galad. Boa! Chegou. Ai, peguei. Peguei, nice. Boa, Pedrinho. Agora que a gente já fez o nosso time, bora lá, então, pra batalha. Tá, Pedrinho. Começou aqui, então. Cara, eu não quero nem conversar com você, não, sabe? Eu só quero, né, tentar de derrotar aqui de primeira, porque, mano, o Pignite versus... Opa! Que batalha essa, hein, moço? Caraca. Ih! Que isso? Calma, calma, calma. Reduzta sua defesa. Ah, tu tá reduz... Tu tem essas aí, né, Pedrinho? Tu gosta de uma estratégia, né? Uai, tem que tentar aqui fazer uma coisa diferente. Rapaz, tá bom. Eu acho que vai dar pro Taylor essa, hein? Não, acho que não, viu? Eu acho que vai dar pro seu Pignite, é. Pignite. Ui, bora. Mas eu acho que vou conseguir dar um daninho, né? Um daninho pelo menos eu te dei. Um daninho pelo menos eu te dei, beleza? Ah, bora, Pedrinho. Eu vou jogar esse aqui. E ele tem Crunch, cara. Ele tem Crunch, Pedrinho. Ele tem Crunch, ó. Ah, bicho. Olha, eu não machucou. Ele é fraco, hein? Ih, Pedrinho, tá faltando ferro, Pedrinho. Tá faltando feijão. Toma! Mano, caraca, velho. Ah, tinha esse agora, né? Tinha esse só. Mas não tem nada! Não, é, eu sabia. Por isso que eu não capturei ela mesmo pra você. Porque eu sabia que ela nem tem ataque, cara. É, então, ela nunca vem ataque não, Pedrinho. Ela só dá ataque que não dá dano. Ah, Zaninos, pelo amor de Deus, mano. Então, vem, então, Pedrinho. Vem quente, vem. Ah, tu vai fazer isso aí mesmo, Pedrinho? Na moral, feijão. Feijão não, bonitão, né? Tu vai fazer esse negócio feijão. Ih, o que é isso? Aí, ó. Vai morrer. Pronto, toma. Carroca, Pedrinho. Eu acho que deu muito ruim pra você. Será? Eu acho que sim. Aí, mandou o Mr. Mime? Vai tomar um hit só. Ah, esse é o Pedrinho. Para, faz não, Pedrinho. Eu faço, eu vou fazer. Não vai, velho. Pera, protegi, ok. Quase. Eu tô mordido, cara. Eu preciso ganhar do seu... Aí, ó. Você tá com rancoroso mesmo, né, cara? Eu tô, cara. Eu preciso. Tá, mas, Pedrinho, eu acho que o Lunala agora vai te dar uma só, tá? Vai ser uma, Pedrinho. É, uma não. Ui, não foi. É, mas também aqui foi de base, tá? Relaxa. Relaxa, Pedrinho, que aqui eu vou virar. Ai, que tipo que é a Lunala? É psico... Ai, machucou. É psico fantástico, se não me engano. Se não me engano. Tá, vamos fazer um clássico aqui. Ok, 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 ok. Lunala e Solgaria. É, esse daí é bom, hein? Esse daí vai ser boa, mano. Esse daí aqui vai ser boa. Nossa, tá. Por favor, Lunala. Hum, Pedrinho. Hum, Pedrinho. Tá machucando muito, velho. Que isso? Ai, Pedrinho, eu acho que você vai de F agora, tá? Mano, toma. Foi eu. Nossa, quase. Foi eu, cara. Ok, ok, mas... Hashiranzada. Hashiranzin. Ele tem o ataque, tá? Ele tem o ataque, meu amigo. Ele tem o ataque. Esse aqui, ó. Ih. Outragem. Nossa, geral. Não deu dano. Você não tem Pokémon de fogo, hein, não? Não, ele não tem ataque de fogo, não. Ele não tem ataque de fogo, não. Ih, então F. Nossa, cara. É porque eu sou o cara elementário. Eu sei, elementário. Ah, é? Resiste a dragão? Resiste. Nossa, cara. Tá, tá. Ok, ok. Não vamos reclamar, não, né? Não vamos reclamar, né? Tem esse aqui ainda pra você. Tá. Qual que você tem ainda? Ah, você tem o Mewtwo ainda, né, cara? Mewtwo Z. Tá. Tá, ok. Opa. Opa. Mano, esse hashram é muito forte. O hashram é fortinho, né, cara? Eu gosto dele. Ah, tá. É, foi. Galês, Galês. Ai, velho. Eu não acredito nisso, Pedrinho. Eu não acredito. Eu não tenho ataque. Eu não tenho ataque, não, Pedrinho. Não tem, mas não vai dar dano. Então, é só essa. Eu tenho false swipe só. Ih, tchau pra vocês, Anil. Ainda sobrou o Arceus. É, cara. É, Pedrinho. Finalmente, mano. Também depois de três, quatro batalhas, né, mano? Se você não ganhar uma, é brincadeira, né, cara? Eu tava precisando, velho. Pessoal, pra quem não sabe, não tá acompanhando os vídeos, o Pedrinho já perdeu uns cinco desafios seguidos aqui pra mim. Ah, não, não, não. Cara, o quê? Não foi só. Foi cinco, mano. Pode parar. Não, tô lembrado de você, não. Mas, velho, Pedrinho, muito obrigado por ter participado do vídeo de hoje. De verdade, mano. Obrigadão. Canal do Pedrinho, pessoal. Tô junto, mano. Vai tá aí na descrição. Passa lá pra vocês se inscreverem. E aí, gente. Caso vocês queiram mais vídeos com o Pedrinho, comenta aí. E é isso. Vou ficando por aqui, então. Obrigado por tudo. Valeu, falou, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, velho. Tchau.